O Combo Infinito já recebeu a GeForce RTX 3080, já recebemos também o Xbox Series X E agora nós entramos de cabeça na nova geração completa, agora com o Playstation 5 que recebemos da Playstation Brasil Muito obrigado Playstation Brasil também por confiar no trabalho do Combo Infinito Mais um vídeo que estamos fazendo sem o Aleptex por conta de Covid Mas ele está tão curioso com o DualSense, com a sensação de jogar o Miles Morales também no Playstation 5 Que a Aleptex vai abrir uma exceção e vai aparecer aqui também para a gente poder fazer uma live qualquer hora Então galera, além da gente fazer o unboxing do Playstation 5 aqui neste vídeo A gente também vai ter a primeira impressão de ligando o videogame, baixando os jogos Enfim, não sei o que eu ia esperar ainda porque eu não liguei, primeira experiência com o videogame Chegou nessa caixa preta com uma cartinha da Playstation que vocês vão ver com mais detalhes aí Aí eles falam das vantagens do DualSense, justamente até as frases que eles usam Tem muita relação com o novo controle, né? E também sobre os gatilhos adaptáveis que ele possui E também eles falam aqui dos jogos que a gente já vai ter acesso, né? A gente já recebeu o Miles Morales, já recebemos também o Sackboy, a Big Adventure E recebemos também, junto com o videogame, o Demon's Souls de forma digital E essa caixa aqui, ó, pesado menino, ó Essa caixa aqui, vamos abrir ela pela primeira vez, só tomo cuidado para que ele não vá para a frente Ó, aqui na frente tem uma espécie de layout em 3D, a gente vai mudando aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma proteção da caixa, ó É isso aí É a caixinha do Play, do Playstation 5, que é a parte de trás, na verdade A parte da frente da caixa para vocês Ela veio com um ligeiro amassadinho aqui, mas tudo certo Vamos abrir agora A caixa interna completamente branca, só com o logotipo da Playstation aqui Aqui nós temos o cabo de energia, normal O cabo HDMI, alta velocidade A base do Playstation vem solta Ela tem uma parada aqui para girar, ó E aqui tem uma espécie de chave, eu não sei ao certo, tem que a gente vai depois entender Mas é o que vai ser utilizado para colocar quando a gente for usar ele de pé, pelo visto Ou na verdade para qualquer lugar que a gente for por a base, né? E aí você guarda aqui também, caso você não esteja utilizando com a base Bem engenhoso, bem legal Interessante, fácil de guardar E a garantia de que a gente não vai perder, né? Então, a base Aqui está o grande destaque do Playstation 5 até o momento Que é o DualSense, o novo controle Maluco, bonito demais o controle Ao vivo assim Ele é um pouco áspero na parte de trás Ergonomicamente diferente O digital é mais firme, um pouco mais duro Os botões quadrados, X, triângulo, bolinha, eles são mais baixos O direcional é mais firme, parece Os analógicos parecem iguais Os botões aqui, eles parecem mais baixos Eles prendem a gente, ele não desliza Interessante Os botões aqui, sim, bem fáceis de se encontrar O botão Playstation, né? Opa, já está tentando ligar aqui, inclusive Percebam, foi sem querer Aqui o Touchpad, né? Que está muito mais legal em termos de design Ele parece melhor trabalhado para o design do próprio controle Os gatilhos, na verdade os botões de cima primeiro, né? Vocês ouvem o barulho? Bora lentinho E aqui o gatilho, aqui pelo menos me parece muito parecido com o do Playstation 4 Ele não parece ter diferença Mas eu acho que quando liga ele começa a ter um pouco mais de resistência Vamos testar, óbvio, com ele ligado Mas isso aí é o DualSense Bonito Ergonomicamente falando, muito bom Vamos ver depois ligado Ao lado do controle vem o cabo USB-C Que é o cabo para a gente poder carregar o controle Agora vamos ver o videogame Ó, para vocês poderem ver o que está dentro da caixa A apresentação do Xbox é um pouco melhor Vamos ver o videogame Vamos ver qual vai ser a reação depois de remover Igual foi com o Xbox Questão do tamanho Caramba, o bicho é pesado, meu Eu estava com dificuldade para entender o que era a parte de trás e a parte da frente do videogame, né? A parte da frente ela é maior A parte de trás aqui mais fina A lateral sem nada, né? Aqui deu até um negócio Nossa, velho, veio amassado Não, tá normal A versão com disco, como vocês podem ver aqui E aqui a outra parte da lateral Aqui a parte da frente do videogame Lembrando que a gente está usando sem a base aqui, tá? A gente vai colocar a base Tem uma entrada USB Uma entrada USB-C O botão de eject do disco Botão mesmo, né? Dessa vez Não é um sensor Eu prefiro botão assim Aqui é o botão de ligar Entrada do disco E aqui a parte traseira do videogame As saídas de ar USB de alta velocidade aqui Me parece que a da frente pode não ser de alta velocidade Depois eu vou testar A entrada de rede O HDMI E a entrada de energia Aqui em cima Para quem tem dúvidas, na verdade Eu, por exemplo, não conseguia identificar isso até pegar o videogame agora, né? Mas aqui em cima a gente percebe Aqui na lateral Várias saídas de ar Que vão percorrendo o videogame Até chegar aqui Aí tem aquela parte de trás, né? A parte de baixo aqui onde a gente vai colocar a nossa base também, né? Aqui na parte de trás Ele também vai soltar o ar por aqui Então, essa parte de calor, né? De deixar o videogame com menos calor Parece interessante no Play Vamos ver depois na prática também No Xbox eu achei bem interessante que ele joga o ar para cima O do Play também tem essa saída para o ar sair para cima Mas a ventoinha parece jogar para a lateral O que vai fazer o ar bater e subir Bom, vamos ver Colocar essa base aqui agora Para colocar a base para pôr o videogame de lado A gente tem que seguir essa indicação Que tem os botões do Playstation, né? Aí a gente usa a base Assim Porque eles é... Ali é a indicação de onde você tem que pôr a base Você encaixa assim E beleza Você já pode usar o videogame na base de lado Parece uma nave assim Pode ficar firme Agora para colocar ele de pé Eu comecei a bater cabeça aqui Porque eu tentava colocar de um jeito Não dava Parecia que estava indo errado e tal Eu olhei no manual Mesmo olhando no manual estava meio confuso Até que daí eu entendi por uma das imagens do manual Que eles deixam ele de pé assim, ó E ele fica firme Fica de lado, quer dizer Ele fica firme o suficiente para que você venha aqui E aqui a gente percebe, ó Ele tem uma lateralzinha Que encaixa exatamente a base, ó Ela não fica presa Porque o que vai prender ela é o parafuso, né? Mas ela fica encaixadinha Agora aqui Nós temos que tirar essa proteção Essa proteção Pode ser guardada aqui Onde estava o parafuso Agora eu posso pôr a proteção aqui Para que eu não perca ela, ó Não cai Aqui ainda Aí a gente coloca a base para cá Segura só para... Tá tudo certo Coloca o parafuso E aí o negócio é prender com uma chave de fenda Ou alguma coisa Uma moeda Eles falam Mas ó Com a mão mesmo Ficou firme Ele tem um joguinho Talvez fique até melhor Mas depois eu vou prender direitinho E aí Pá Playstation 5 De pé Fica bonito para caramba desse jeito Eu gosto muito do visual desse videogame Gosto muito do layout dele Do design Da cor Realmente, ó Vou ter que prender bonitinho Para não ficar Com esse joguinho Não sei se isso é assim Vamos ver depois Mas eu acho que eu vou usar ele dessa forma Apesar que eu não sei Ele também deitado Parece que fica bom Então Esse foi o unboxing do Playstation 5 A gente vai ligar ele Para poder mostrar para vocês aí O início, né Do uso do videogame Mas a princípio É um videogame Que me agradou bastante Em termos visuais É grande É grande Mas a real é que o Xbox Series X Também é pequeno, né Então ele acaba ajudando A ter essa impressão Que o Playstation 5 É realmente grande Mas olha É pesado Assim como o Xbox Series X Ele é bem pesado Vamos lá então Para a gente poder ver A sensação de ligar o Playstation 5 agora Galera Está montado ali o Playstation 5 O Xbox Series X Está aqui do lado Vai lá para a minha sala Porque eu vou jogar um Assassin's Creed nele hoje E aqui O Playstation 5 Está um pouquinho de lado Para vocês poderem ver os cabos Que eu deixei aqui ligado Todos os cabos de energia O de HDMI O de rede E o do HD externo Que eu usava no Play 4 O Play 4 que está aqui Ainda vai sair Pô, velho de guerra Bichão E Aí vamos deixar O Play 5 de pé, né E vamos ver como é que ele vai se comportar Com o HDzinho Externo do Play 4 direto Inclusive onde está o Mortal Kombat Vamos ligar pela primeira vez Luz em azul Ó Tops Bonito Ele está ligando aqui Vamos ver se vai demorar muito Para levar o sinal para a TV Já foi Aê Agora vamos lá para o OBS É galera Eu ia mostrar para vocês Todo o processo Do videogame ligando Do videogame A gente configurando e tudo mais Porém Eu esqueci O Playstation tem uma proteção O HDSP HDSCP Alguma coisa dessas Que ele não deixa a placa de captura funcionar Se eu não estiver Dentro do sistema E desabilitado Essa opção Então Vocês já estão vendo O Playstation 5 Configurado Eu já estou com a minha conta aqui O Astros Playroom Veio já com o videogame Na memória O Demon's Souls E o Spider-Man Ó que da hora Você muda o jogo Ele fica com o som do jogo O Spider-Man está baixando Aqui inclusive O Demon's Souls O Spider-Man A Sony mandou para a gente Vocês estão vendo lá no cantinho Como o Spider-Man está baixando Mas eu posso vir aqui também Para a biblioteca Aqui Na biblioteca Vocês estão vendo já Todos os jogos Que eu possuo Dentro do meu HD externo Tem alguns jogos Que estão mostrando Esse cadeadinho Que depois eu vou ter que dar uma olhada Porque a gente usa duas contas Aqui no Combo Infinito Uma conta brasileira E uma conta americana Mas por exemplo Mortal Kombat É um jogo que eu tenho Na conta americana Já está rodando Já está funcionando normal Inclusive ele está aberto Deixa eu ver se ele vai Reconhecer aqui Eu estou com Aqui Eu estou com ele aberto Estava no treinamento Aqui Estava no treinamento Para poder testar Alguns combos Tá alto Para um dedéu Pelo que eu estou vendo Estava testando Para ver se o controle Era bom Por exemplo Errei Errei Vamos tentar de novo Um Dois Três Quatro Então Já estamos com o Playstation 5 Rodando e tinindo Galera Ele reconheceu Facinho O meu HD externo Foi bem legal Só faltam agora Alguns jogos ali Para eu poder Ter certeza Que todos vão funcionar É isso galera Muito obrigado Esse foi o vídeo de unboxing Do Playstation 5 E também com ele ligado Pela primeira vez Para vocês O controle está aqui Funcionando bonito Bom demais Para o jogo de luta Mesma sensação Do Playstation 4 Eu vou trazer ainda Um vídeo específico Do controle Para que a gente possa Destrinchar tudo Mas eu ainda tenho que testar Em Street Fighter Em Tekken Em vários outros jogos E claro Mortal Kombat Também Beleza? Muito obrigado Um abraço Até o próximo vídeo Do Combo Infinito E mais uma vez Obrigado Sony Pela parceria Obrigado pela confiança E eu espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Da nova geração Chegando no Combo Infinito Valeu Amém